Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada, espero que vocês gostem do vídeo. Essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e eu vou colar guardanapos de papel na garrafa e para colar eu estou usando a cola branca diluída em um pouco de água e isso vai facilitar a aplicação do guardanapo na garrafa, mas antes não esqueça de passar um pano com álcool para emover toda a sujeira e a oleosidade do vidro. Depois de seca eu vou colar essas peças de MDF corte a laser e um pedaço de talagarça e para colar eu vou usar uma mistura de gesso, cola branca e água e aí e aí Amém. 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 Como essa garrafa não tem tampa, eu vou fazer uma usando uma bolinha de plástico, uma bola de madeira e uma de vidro e colar uma na outra com um adesivo de silicone. E para encaixar na garrafa, eu vou colar esse toquinho de madeira. Depois que a cola secar, eu vou colar guardanapo de papel na tampa, para ficar com a textura igual a da garrafa. Depois que o gesso secar, eu vou fazer uma pátina com tinta acrílica na cor branca, lilás e terra siena queimada. Não esqueça de deixar o seu gostei, de fazer um comentário e se inscrever no meu canal. Seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube. Com elogios, com sugestões, dicas e até mesmo com críticas. As críticas também são importantes, pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal. Se inscrever no canal, se inscrever no canal. E também vou modelar algumas rosinhas com a massa de biscuit. Se quiser fazer essa massa em casa, eu fiz um vídeo até um tempo atrás, ensinando a fazer a massa de biscuit caseira. E eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo, aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Eu achei o gargalo meio sem graça, então eu vou colar esse pedaço de tecido com a cola branca e depois fazer a mesma pátina que eu fiz na garrafa. Amém. 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 Para realçar a textura e as peças, eu vou passar o pincel de leve na garrafa com tinta acrílica na cor azul e na cor prata metálica. Amém. Depois que a tinta secar, eu vou passar verniz acrílico fosco. Amém. Para finalizar a decoração, eu vou colar pérolas, pedras, flores e botões, usando o adesivo de silicone. Amém. 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 E para dar um brilho na decoração, eu vou passar cola já com glitter na cor azul. Amém. 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 E assim que a garrafa fica. Eu gostei bastante da decoração. E vocês o que acharam? Gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.